Pessoal, olha aí, este local que será revitalizado, a criança vai receber este local, um anfiteatro e olha só que maravilha, mas no momento em que a gente está fazendo aqui a reportagem sobre esse grande investimento de mais de 7 milhões de reais que será feito aqui na estação ferroviária de Caxias, será uma restauração e reestruturação, passa aqui o trem da Trem Jorge Espina para brilhantar ainda mais. Obrigado.